Música Advogado Ruben Carvalho Pereira, amutu com a vítima Zogo Lotaria, Bedford, apresentou na carta pedido da inspeção geral Zogo, a suspenda a companhia Bedford em atividade, tambala coi selo apostante em Ossam, e com a lotaria número tolo tolo ualo zero, vezes nulo, tolo ualo nulo, vezes 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 nulo. O objetivo é que a carta pedido é que o inspetor geral Zogo, e que é o inspetor geral Zogo, e que é o inspetor técnico. A carta é que a carta é que a gente cumpre a minha obrigação, que é o direito apostante. Porque a gente ajuda a ir a inspetor de Zogos, a autoridade de Zogos, e que é a licença de atividades, que é o Zogos, tanto tradicional ou digital, que é o direito apostante. A carta é que a gente cumpre a minha obrigação, ou dever, a cumprir o decreto lei, número 8, 2011, número 6, 2016, que é o direito apostante. Dentro de 24 horas, a companhia tem que ser. Se a companhia tem que ser, mas obrigada a suspender a minha atividade. Porque não é o direito de fazer a minha obrigação. A companhia de Betfors, o problema entre a minha estrutura, a minha companhia, é que a gente tem que fazer a minha obrigação. Ruben Carvalho Pereira Atutan, carta pedido de NB, a tamã ba inspetão geral Zogos, onde representa direito apostante nhan, atuhu sua autoridade de inspetão geral Zogos, halo, medeção ba parte rua, onde buka solução ba problema nem. Apostante firme na fatin, exige nele direito ba companhia Betfors, tambo apostante, la osa estrutura e a companhia Betfors, problema indício nele, internal companhia Betfors nhan, la belecaur, o apostante nele direito. Diretor da companhia Betfors, Afonso Henrique da Costa, que se ver declara, e a dunha em abalun, rola número tolo tolo ualo nulo, mas be desconfiança manobra, que se estrutura laran, nem be problema ne, vítima a companhia presta uma declaração em Pesig, atuhu em processo turmaim. João Carlos Tomé da Silva, Tchemen. 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 Tchemen.